Olá pessoal, vim trazer uma grande novidade para vocês. O Marketplace Arauco lançou Arauco Store, a nossa loja virtual onde você vai encontrar muitos produtos para facilitar seu dia a dia em projetos e especificações. Como essa maletinha maravilhosa, onde você vai encontrar todos os produtos, incluindo os lançamentos. Acesse o link abaixo e descubra mais.